Esse foi um dos últimos concursos também aqui em São Paulo, Cajamar, que a gente teve a Tereza aprovada. Teve um outro aluno que também foi aprovado em Cajamar. Sobre as osteoscleroses idiopáticas, assinale a alternativa incorreta. E aqui é importante, assinala a palavra incorreta pra você não errar uma questão dessa. Essa é uma questão que é difícil. Se você não viu essa parte teórica, fatalmente você vai errar. E aqui a gente não deu muitos detalhes, mas vamos detalhar aqui pra vocês. Quando a gente falou da parte teórica, a gente falou que vamos pra alternativa O. Devem ser diferenciadas de áreas radiograficamente similares de causa inflamatória, como a osteoite condensante e a osteomerite crônica esclerosante. Displásica e neoplasa, como as lesões fibrosas benignas. Dentro das lesões fibrosas benignas, o que a gente tem, por exemplo? Lesão central de células gigantes. Então, as osteoescleroses idiopáticas têm que ser diferenciadas de todas essas lesões. Isso a gente falou, que a osteoesclerose não é causa inflamatória, não é causa displásica, não é causa neoplásica. Então, essa está certa, essa alternativa. B. Cerca de 90% dos casos acometam em região posterior de mandíbula. Isso eu coloquei lá no slide também. Estando frequentemente localizados na proximidade do periápice, dos dentes da região os quais apresentam vitalidade pulpar. Se tem vitalidade pulpar, gente, você esquece, né? A possibilidade de ser, por exemplo, osteoesclerose condensante. O osteoesclerose condensante está relacionado com dentes sem vitalidade pulpar. AC podem ser únicas ou múltiplas. Até aí está certo, tá? E radiograficamente é presente como áreas radiopacas de formato elíptico com alo radiolúcido. O que está errado aí é o alo radiolúcido, tá? Então, o que está errado aí é o alo radiolúcido. Essas lesões de osteoesclerose idiopática, então deixa anotado isso, não tem alo radiolúcido. Não tem alo radiolúcido. Ou delimitação em relação ao osso normal adjacente, medindo de 1 a 1,10 milímetros, tá? Então, o que está errado nessa alternativa C é justamente essa questão, essa parte de alo radiolúcido. E a D, com o seu aspecto radiográfico típico e com a vitalidade dos dentes adjacentes, não há necessidade de tratamento complementar. Você não precisa fazer nada, gente. Óbvio. Não é para fazer nada numa lesão de... Numa lesão de... Porque não é nem uma lesão, né? Uma osteoesclerose, uma condensação óssea sem causa... Sem uma causa aparente, né? Porque é idiopática. Não há necessidade de tratamento complementar. Em alguns casos, pode, inclusive, regredir durante o acompanhamento radiográfico periódico. Essa regressão não é algo tão comum, tá? Não acontece tão comumente. Mas pode acontecer a regressão. Então, essa questão, gente, era uma questão muito difícil. Eu, eu particularmente, teria dificuldade dessa questão, porque eu não saberia dizer se é 90% dos casos que acontecem na região posterior de mandíbula. Não lembrava. Essa questão, eu tenho certeza que separou quem acertou ou acertou no chute, né? Provavelmente acertou no chute, porque é uma lesão rara. Não é uma lesão rara, mas é uma lesão que dificilmente a gente estuda e que não cai em concurso. Mas se você vai prestar piracá, você vai precisar saber. A palavra perca é um verbo e é o imperativo ou subjuntivo que eu não perca a fé, que você não perca a coragem, a esperança, ok? É um verbo. Perda é um substantivo. Então, por exemplo, eu não consigo substituir a perda que eu tive. Então, a perda do meu celular me causou vários problemas. Então, é o substantivo. E aqui deveria estar na perda de peso e não na perca, né? Porque foi dado um nome para algo que ele perdeu, a perda. Então, aqui deveria ser perda. perca, verbo, perda, substantivo. Bruno saiu mais cedo a fim de... Aff, Maria, quantas vezes eu já vi isso, né? Aí, o crush, o boy magia, quer paquerar a professora de língua portuguesa. E ele manda, assim, a mensagem para mim. Ah, estou a fim de você. Pronto. Aí, a professora já faz o quê? Bloqueia, exclui, deleta, né? Por quê? Toda vez que tiver a preposição de, esse afim vai ser separado. Afim. Aqui, tá? Então, não pode colocar o afim junto. Professora Ruth, top, top, sem essência, mara, mara. Existe o afim junto? Claro que existe, né? E aí, ele indica semelhança e ele pluraliza também. Então, eu tenho um afim com vocês. Esse afim seria uma semelhança. A gente é simpático, né? A gente é simpática, não é verdade? E eu tenho afins com o Júnior. Tenho semelhanças com o Júnior. Júnior é uma pessoa amorosa, ele é cuidadoso, ele é simpático, ele é prestativo, ele ama o que ele faz. Então, eu tenho afins com ele. Então, é escrito, nesse caso, está errado, tá? Quando trouxeram a comida, percebemos logo o mau cheiro. Hum, esse mal com ele não pode ser, sabe por quê? Porque a gente, com o mal com ele, a gente troca para bem. E aí, a gente vai ver se dá para ficar bonitinho na frase. Quando trouxeram a comida, percebemos logo o bem cheiro. Não. Aí, então, é o mal com o. Porque aí, o mal com o, ele é o contrário de bom, tá vendo? Aí, vamos trocar para bom. Quando trouxeram a comida, percebemos logo o bom cheiro que vinha do peixe. Né? Então, o mal aí. Olha como eles colocam a questão ortográfica. Então, o curso direcionado, o curso com a professora de milhões, é assim. Você vai conhecer todas as palavras? Não, você vai conhecer aquelas que são mais cobradas. Quais? O afim junto, o afim separado, que é o afim de. É o perca e é o perda. É o mal com um, o mal com ele. Né? É o acerca escrito junto, o acerca escrito separado. Então, é você pegar algumas palavras que são expressões que as pessoas erram bastante. e aí, por errarem, elas vão colocar, né? Ter dúvidas e aí o filtro para filtrar quem sabe mais, quem sabe mais, não, quem é o mais preparado, né? O mais esperto, ligeiro, é esse, é essa, vamos dizer, esse molde. O euro não está mais ao par do real. Então, esse ao par, será que está certo? Vamos lá. A par é você estar ciente. Então, eu estou a par das aulas, aí eu estou ciente. Só que quando você coloca ao par, é ao valor igual ou equivalente. Então, aqui, o euro está ao par do real. No quadro de funcionários de uma empresa, constam 360 funcionários, sendo 55% mulheres. da quantidade de homens, aproximadamente, então, dos homens, de homens, 45 têm ensino superior completo, 45%. O número de funcionários homens que não possuem ensino superior completo é de aproximadamente 24. Então, ele quer o número de funcionários, homens que não possuem ensino superior completo. Então, veja, chama atenção para a palavra aproximadamente. Então, veja, tem a quantidade de funcionários, 55% são mulheres. Beleza. Quantos são homens? Então, homens, homens, desse total, é quanto? 45% de 360. 360. Certo? Ok, Neto. Por quê? Porque, veja, o total não é 100%, então, se mulheres é 55, homens vai ser o quê? Vai ser 100% menos 55% que já é de mulher. Sobra quanto? 45%. Aí, eu quero achar algo isso aqui para facilitar meu cálculo. Quanto é 45% de 360? Eu faço assim, 45% é 45 sobre 100, dia vezes 360. Então, isso aqui, tu vai cortar um zero em cima com um zero embaixo. Vai ficar 45 vezes 36 dividido por 10. Isso vai ficar quanto? 45 vezes 36 dá quanto? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24 com 3, 27. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12 com 1, 13. 0, 12 vai 1. 1.620 dividido por 10. Aí, dá 162 homens aí no total nessa empresa. Essa empresa aí tem 162 homens. Ok? Beleza. Aí, desses 162 homens tem a galera o quê? Que tem ensino médio completo, ensino médio completo, e tem a galera que não tem ensino médio completo. Quantos tem ensino médio completo? ele falou aí, 45% dos homens. Só que ele não quer isso, ele quer dos homens o que não possui ensino médio completo. São 100% aí desse total tem que ser. Se 45% tem ensino médio completo, significa que o restante é quanto? 55% não vai ter. É justamente isso aqui que eu quero focar. Eu já vou direto ao ponto. Então, eu vou achar o quê? O que é que eu quero? 55% de 162. Não é essa conta aqui que a gente vai fazer. como é que faz essa conta, Neto? Pode fazer do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Só uma dica tua. Vai ficar 55 sobre 100 vezes 162. Faz isso a conta. Eu vou fazer uma solução alternativa assim como, Neto? Como? Como é que eu faço? Eu poderia fazer para facilitar também. 55% é 10%. Tu concorda que ou está aqui? É 10% mais 10% mais 10%, né? Mais 10% mais 10% mais 5% porque é fácil achar 10%. 10% quanto é 10% de 162? é só dividir por 10%. É 16,2. Então é 16,2 5 vezes. Só para mostrar outra perspectiva. E 5% é metade. Quanto é metade de 16,2? 8,1. A moral da história vai dar conta. 2,5 vezes dá 10 com 1. 11. 6,5 vezes 30 com 8 38 com 1 39 vírgula embaixo de vírgula. 1,2,3,4,5 mais 3 8. 89,1 homens. Essa questão foi estranha porque deu um número quebrado, né? 89,1 homens. Negócio sem sentido. Podia dar um número exato, mas ele falou aqui aproximadamente. Está mais próximo de quanto isso? 89 homens. Agora sim, você poderia pensar, se tem 89,1 homens, passou de 89 homens, vai dar 90 homens. Essa questão foi até passível de recurso porque pode confundir muito bem um candidato. A pessoa poderia ter pensado, passou de 89 homens, já é 90. Parecia sentido pensar assim, faria também. E tem alternativa. só que no gabarito oficial aproximadamente é um número em si. Então assim, eu achei uma questão mal elaborada. Até porque quanto dado de funcionário não pode dar quebrado, não tem que dar exato, ou é ou não é, né? Mas enfim, eles quiseram usar essa questão, a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que é bom fazer as questões antes, né? Tchau. Abertura